Então vamos dar uma olhada na sexta-feira também, quem nos acompanha, toda sexta-feira a gente solta aí nas redes do lance dicas de probabilidade sobre a rodada do Brasileirão. E eu gosto sempre de na terça-feira abrir a minha planilha, de mostrar para vocês por que eu indiquei para vocês essas probabilidades e de onde que veio esse cálculo, certo? Para vocês verem que tem uma ciência por trás, isso aqui não é um achismo, tem análise de dados, tem algoritmos, tem pensamento e, claro, tem percepção, porque a gente também tem que contar com a nossa percepção. Eu já vou falar um pouquinho sobre percepção para vocês. Vamos lá! Atlético Mineiro e América Mineiro, né? Tinha aqui, olha só, olha só que alta era a probabilidade de Vitória do Galo, mas eu não indiquei Vitória do Galo para vocês, eu indiquei over 1,5, porque tinha 85% de probabilidade do over 1,5. Final foi 2x1 para o Coelho, greenzinho, para quem foi no over 1,5, como nós indicamos. Atlético Paranaense e Ceará. Era um jogo bem interessante para apostar na vitória do mandante, porque o Atlético vinha de liberação do seu treinador, teve um jogo com treinador auxiliar, e nesse momento, geralmente, os jogadores ficam mais soltos, antes da chegada do novo treinador, e jogam com mais tranquilidade, parece que recomeça o ano, né? Ou parece que não é tão importante assim, uma situação de vitória, fica mais leve. E aí, nesse caso, como o Ceará também é um visitante que não é muito difícil, eu recomendei para vocês a vitória do mandante, e tivemos um greenzinho com 48%. Era arriscado? Era, do ponto de vista de probabilidade, mas aí a percepção falou mais alto e nos levou para esse caminho. Flamengo e Botafogo. Eu achei muito estranho. O mercado estava apontando isso, as probabilidades apontavam isso, uma vitória do Flamengo, o Flamengo era franco favorito. Eu falei, gente, não pode ser, sabe? Porque o Flamengo está em crise técnica, o Botafogo está muito bem, a torcida do Botafogo está confiante. Só que eu não vou cravar uma vitória do Botafogo, porque os meus números estão mostrando uma tendência muito baixa. Eu achei muito arriscado ir numa vitória do Botafogo. Aí eu sugeri o ambos marcam, porque isso era, os números mostravam que os dois times marcariam gols. E, de fato, se não fosse o excelente trabalho do Gatito Fernandes, a gente teria, pelo menos, um a um, um gol de cada lado, e essa entrada seria vitoriosa. Então, por isso, eu não considero que esse head aqui seja um erro. Ele é um head que teria uma alta probabilidade de ser green, e a nossa escolha foi certa. Mas é futebol, né, gente? É aquilo. Às vezes, um jogador, individualmente, ele muda a tendência de uma probabilidade, e ele mostra o seu trabalho, e foi o caso do Gatito Fernandes. Foi por culpa do trabalho do Gatito que a gente tomou um head aqui, mas eu considero esse head positivo dentro da nossa análise. Palmeiras e Fluminense tinham 75% de probabilidade de ouvir o e-mail bem alta. Eu falei para vocês, vai tranquilo, vocês foram. Tivemos um green. Show de bola. Valeu, Gufo. Beijo. Me adiciona. Atlético Goianiense e Goiás. Eu falei para vocês lá, a gente é clássico, né? Clássico, tudo pode acontecer. Clássico, pode ser o 0x0 ou 5x5. Tudo é provável. Tudo é possível. O Goiás querendo sair lá do fundo da tabela. O Atlético Goianiense querendo se estabilizar como um time de meio de tabela. Tínhamos um ovo no e-mail bem alto, né? Mas eu achei que o BTTS ia ser o mais interessante. E, novamente, aqui eu digo para vocês, foi uma escolha certa, porque o Goiás fez o gol logo em seguida, aos 48 segundos de jogo. E o Dragão, gente, foi o time que mais finalizou na rodada. 32 finalizações. 32. Vocês entenderam? Olha só a quantidade de chute que o Atlético Goianiense deu no gol e só acertou sete. Não conseguiu fazer o seu golzinho de empate, o que nos daria um green aqui pelo volume de jogo, pelo 1x1. Então, assim como no Flamengo e Botafogo, eu acho que essa entrada, ela seria positiva. Esse red aqui, ele é do jogo, mas não está de acordo com a nossa análise. Acho que a nossa análise foi certa. Então, eu considero esse red aqui correto também. Red Bull, Bragantino e Corinthians. O Red Bull, dentro de casa, é um time que sempre marca gols. E o Corinthians vinha nessa pegada forte, o atual líder, time que vem evoluindo a cada rodada. E seria um adversário bem forte. Eu pensei que seria um jogo de 1x1, tranquilamente, por isso que eu recomendei para vocês o over no e-mail, 75%. Os números nos encaminhavam para isso. Mas o Red Bull não conseguiu, está no ritmo de ter duas competições, está apertado, não tem um elenco suficientemente forte. Eu deveria, talvez, ter pensado um pouco mais essa percepção de elenco, de jogar em casa, ser um time... Um jogo paulista, não é um clássico, mas geralmente os times grandes, eles tendem a ser fortes no interior também. Então, esse Red aqui, eu dou como um erro da nossa análise. O Red que poderia ter vindo aqui numa vitória do visitante, que, olha só, 30%, não é um número desprezível. Mas o over 1,5% não veio e o Red veio junto. Santos e Cuiabá era a probabilidade mais interessante de vitória aqui, tirando Flamengo e Atlético Mineiro. E o Cuiabá, certamente, não teria condições suficientes de não segurar uma derrota na Vila Belmiro. Então, eu achei bem legal esse 51%. Recomendei para vocês vitória do mandante e quem foi levou um green. Juventude Internacional, olha só que interessante aqui, gente, mandante 34, visitante 38. Estava muito parelho aqui o 1x2 para quem ganhasse o jogo. Quando é assim, é mais interessante você olhar para o mercado de gols, porque aqui qualquer coisa pode acontecer. Se você não fizer uma casada aqui, mandante e empate, visitante e empate ou mandante e visitante, certamente você tem uma outra probabilidade de levar um red, né? O over 1,5% estava com 60%. Indiquei isso para vocês. Quem foi, se deu bem. Um beijo me adiciona. Fortaleza e São Paulo. Falei para vocês também, Fortaleza precisa sair do fundo da tabela. O São Paulo fora de casa é um time forte. novamente aqui, 35% mandante, 37% visitante e olha só que alta taxa de 1,5%, over 1,5%. 80%, galera. Se eu fui no 60% do Juventude Inter, por que eu não iria no 80% de Fortaleza e São Paulo? Fui. Nos demos bem. Mais um green. Jogo de segunda-feira, Havaí e Curitiba. Curitiba era um jogo de gols, tá? O Havaí, quando joga em casa, é um time super propositivo, bota a bola no chão, lidera muitas das estatísticas aí de posse de bola, de construção através da posse. E o Curitiba é um time que vem evoluindo a cada rodada. Eu gosto muito de ver esse Curitiba do Mourinho, é um time bem organizado coletivamente. Então, eu pensei, bom, pelo menos nós vamos ter aí gols nessa partida. E, de fato, olha só, foi a única indicação de over 2,5% e o que eu dei para vocês. 65%. Quem foi, meu querido? Olha só que bonito, um verdinho a mais. Então, nessa rodada 5, tivemos o win rate de 70%, igual que a nossa primeira rodada, a nossa primeira dica lá da rodada 2. E isso elevou o nosso win rate total para 48%. Ou seja, a gente, olha só, que estamos acompanhando aqui a cada rodada, a gente vem crescendo, vem recuperando, né? Estávamos com 70%, na segunda fomos para 10%, depois recuperamos 40%, 45%, agora 48%. Vamos subindo pouquinho a pouquinho porque é de grão em grão que a galinha enche o bico, meu querido. Aqui é longo prazo. Vocês vão estar comigo até o final do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver no longo prazo como vocês vão se dar bem aqui no lance bet. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma